O Palmeiras está de folga, né? Só uma pergunta. Ontem eu ouvi um... De novo, um buchicho sobre o tal do Borja. Tem chance? Não tem? Neste valor que pede... O valor que pede o Atlético Nacional não tem negócio. Você tem quase 70 milhões de reais, não tem negócio. O Atlético tem que baixar o valor, tem que baixar a pedida e parece que o time colombiano não quer neste momento em virtude da Copa Libertadores. Aliás, o buchicho é o seguinte, o que eu ouvi, que o... Como é o nome da moça da Crefisa? Leila Pereira. A Leila teria se reunido com a diretoria da Mancha Verde. E aí diz pro pessoal da Mancha ficar tranquilo, porque vem uma grande novidade aí e de ataque pro Palmeiras. Então, essa é a informação. Diz que ela teria falado isso pro pessoal da Mancha, que vem uma grande novidade, que vem um homem de ataque. Até que ponto ela tem essa capacidade de definição? O dinheiro faz com certeza que a Crefisa vai participar para a contratação. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas é que eu acho que é muito mais uma coisa pra agradar a torcida, já que a Mancha iria abrir a festa de amanhã. Amanhã ela lança oficialmente, junto com a chapa Palmeiras Forte, a chapa de conselho, de candidatos ao conselho do Palmeiras. Teria a festa abertura da Bateria da Mancha Verde, a escola de carnaval. Só que ela cancelou essa festa com a Bateria da Mancha Alviverde. Acho que foi muito mais pra agradar, pra não desagradar por ter cancelado, porque ela foi muito criticada. Ela tem agora uma conta no Instagram, e quando foi anunciado que ia ter uma festa da Mancha Alviverde abrindo a festa, que ela foi criticada ali, não foi brincadeira. Então, acho que por isso ela deu uma recuada e voltou atrás.